Tem coisas muito deliciosas pra comer, isso também é muito bom, viu? O passarinho chegou lá três horas antes do programa, Faridô. Recebido por caté colonial. Esse passarinho come muito mais que eu fiz. Vai, tava bom, gurizada, tava bom. Ô, Faridô, a gente... Tem o chat aí, ó. Isso, ó, já podemos comprar a camisa celeste número 9? Tinha uma informação que... O que que era, Faridô? Era a letra Z e o número 9? Foi tu que falou isso, né? Não tem mais, não tem mais. Esgotou, esgotou na loja Grêmio Mania e na loja virtual e na loja física. Esgotou o número 9 e tem todas as letras, mas não tem mais o Z. Porque é difícil um nome com Z, né? E o Soares é com Z. Então, tem o S, tem o U, tem o A, tem o R, tem o E, mas não tem mais o Z e não tem mais o número 9. E a fornecedora de material esportivo do Grêmio, ela já está providenciando um lote de 40 mil novas camisas celestes. Vai rápido ainda assim. E naquele preço salgadinho, né? Porque não é barato, né? Ah, é, é. Mas a grande contratação se paga aí também, né? Por isso que a gente está sorteando, né, Farid? Por isso que a gente está sorteando. A camisa do nosso sorteio, se voltar a letra Z, a pessoa pode botar Soares número 9, na Tricolor, sem problema algum. Tranquilo, vai, participa lá, entra lá e se inscreve lá e vai concorrer. Exato. E vai bombar. Então, já está bombando, já está bombando. Três mil comentários. Que maravilha, hein? Bombando. Maravilha, gurizada. Olha esse nome aí, gurizada. Ó, Darley de Paula. Darley de Paula. Maravilha, ó, boa noite, amigos. PP será o nosso Maicon, anotem. O PP, ele, olha, não sei se ele tem o futebol do Maicon, mas o jeito de falar é bem semelhante, assim. É uma fala mais mansa, carioca e tal. O PP, novo volante do Grêmio, segundo volante do Grêmio. Ele surge bem, Flamengo. É, é. Ele surge... É um estilo do Vilaçante, assim. É o que eu sempre comento, para mim ainda falta o primeiro volante. Falta o que era o Alassi quando a gente ganha a Copa do Brasil, sabe? Tem que ter o quebrador ali na frente. Só que o Alassi quebrava e jogava. É, é. Mas se quebrar e jogar, melhor ainda, né? Se saber proteger a defesa e sair com qualidade, barra. Aí, aí, barra. Daí é o melhor reforço, né?